Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao dar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acordeu Eu sou o teu segredo, mas eu conto Eu não vejo, mas eu conto o teu bem O amor de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou o teu amor, sou o meu som, o teu guia Sou o teu, tu é eterno, tu diria Sou o teu pele e proteção, sou o teu sabor Sou o teu cheiro a preocupar, ao nosso amor Eu sou o teu saudade reprimida Sou o meu sonhar pra ver minha partida Sou teu peito, meu amor, brilha de dor Posso ver a história mais distante do meu amor Sou teu ego, tua alma Sou teu céu, teu terra, tua alma, meu pai Eu sou teu tudo, sou teu nada Eu sou a pena ser, tua alma, meu pai Eu sou teu mundo, sou teu poder Eu sou meu Deus, eu sou teu amor Você Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Eu sou o ato, eu sou meu Deus Sou meu Deus, eu sou meu Deus Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus Sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus Eu sou meu Deus, 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 eu sou meu Larissa Pagosa pra vocês, vocês gostaram? Parabéns, parabéns, Larissa Daqui a pouco você vai voltar com a gente Então pessoal, agora finalmente vamos começar nosso desfile